O aeroporto de Goiânia é o terceiro ponto da capital a utilizar as câmeras de vídeo monitoramento. A fiscalização por lá começou em junho deste ano. As infrações diminuíram, mas ainda é grande o número de motoristas que insistem em desrespeitar a lei. Ela é bem pequena, mas consegue registrar com exatidão várias infrações. O motorista goiano já está acostumado com elas espalhadas pela cidade. No Parque Vaca Brava, no Corredor Universitário e agora no aeroporto, são utilizadas para autuar o motorista que insiste em desrespeitar as leis de trânsito. As pessoas vêm do mundo inteiro em Goiânia, seja por turismo, negócio, chega pelo aeroporto de Goiânia. Então, obviamente, houve a necessidade de nós implantarmos mais uma ferramenta para garantir a segurança a todos que por ali circulam. A fiscalização no aeroporto de Goiânia começou em junho deste ano. E de lá para cá, o número de multas caiu mais de 40%. Apesar da multa variar entre R$ 88 a R$ 294, tem condutor que ainda insiste em parar na faixa de pedestre, falar ao celular e estacionar em local proibido. As imagens capturadas pelo vídeo monitoramento são de responsabilidade da Prefeitura e do Governo do Estado, que firmaram um acordo para que elas sejam utilizadas por todas as secretarias. A partir do momento que esse convênio efetivamente estiver em operação, aí nós teremos sim uma amplitude muito maior de vídeo monitoramento no trânsito e, obviamente, na área de segurança, na cidade como um todo. Aí todos podem ter certeza que nós teremos 100% das câmaras atuando no trânsito também. Vamos lá.